Oi gente, tudo bom? Beleza? Espero que sim, bora lá com os nossos vídeos de previsões da semana Carla Dias, Nabelinda, vamos saber quais são as energias da Carla Carolina Dias Se você gostar aí da proposta do canal, dá uma olhadinha no conteúdo, tem vídeo pra caralho aí pra vocês verem sobre os artistas, se você gostar, se identificar, se inscreve em prajuntinho de nós, né? Se quiser uma consulta também, tá aí na descrição do vídeo no WhatsApp, me chama lá e a gente vai bater um passo. Vamos lá, energias da semana pra Carla, né? Quais são as energias da semana pra Carla Dias? Fala de uma semana onde a Carla vai estar seguindo, como é que eu posso dizer? Ouvindo mais e falando menos, muito assim, sensível, né? Aos outros, uma semana de ligação com a espiritualidade com o íntimo dela, tá? Vamos lá, vamos ver aqui no profissional de Carla quais são as previsões da semana pra profissional de Carla Dias Vamos lá Eita, gente, vem fofoca aí, vem confusão Oxi, porra X, desculpa aí, às vezes eu solto uns negócios assim, porque eu sou muito espontânea, né? Quando eu vejo a carta, eu reajo a elas Meu Deus, o que que eu falo aqui, olha? Só carta ruim pro profissional dela Apesar da gente ver, né? As coisas andando, mas ó O enforcado A fofoca Gente investigando a vida dela Ou alguma coisa Inimigos, ó Sete de paus, fala de pessoas lutando Eita, situações em oculto, ó Sete de espadas à lua Então eu diria pra vocês que vai ser uma semana de aborrecimento Para a Carla Podendo respingar no assunto Seu profissional, tá? Alguma coisa aí Que tão investigando Que tá aí Meio por debaixo dos panos escondidos Pode virar tona Ou Ser mexida Pode ser que nem venha na mídia ainda Mas pode ser mexida Essa semana Trazendo estresse Pra dona Carlota Dias Então Péssima semana para o trabalho Gente, péssima semana Eu não vejo ela fechando nada O que tinha que fechar já fechou Alguma coisa virá à tona Alguma coisa será aí Que tá escondida Que tá em oculto Alguma maracutaia Pode vir a perturbar os caminhos de Carla Não trabalha Vamos ver No amor, né? Como é que fica a Carla Dias Ai meu Deus A torre A morte E o rei de hoje Uma mudança repentina Aí depois vão escrever aí nos comentários Olha ali Só fala coisa ruim pra cá O que que eu posso falar disso aqui, gente? Olha, olha Eu vou tirar aqui a última fileira Pra ver que mais o Talon quer falar Previsão ruim pro trabalho Previsão ruim pro amor Vamos ver o que mais que eu tenho a me trazer Traz uma clarificação pra mim, meu filho Por favor Ah, é aí Nove de espadas Ô, Eremita Cavaleiro de espadas Três de paus Juzupa Capapisa Coisas ocultas Olha Pode ser então que Eu vou ter que refazer Essa carta fala de clareza De clare audiência De você ouvir E não responder Calar Ficar pensando Refletindo consigo mesmo As situações, tá? Essa é a energia A espiritualidade Vai trazer pra Carla Essa semana Uma oportunidade Dela entender Algumas coisas Que até o momento Ela não entende É como se Algumas 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 coisas Na cabeça Elas vão começar A ficar mais claras Tá? No trabalho Situações complicadas Gente Situações complicadas No trabalho E no amor Também Olha só As cartas Dois de ouro Instabilidades A imperatriz Que é a Carla A torre Eu preciso falar Alguma coisa Da torre A torre Subverte a ordem Né? Então assim Aqui fala Que as coisas Já viram Instável Vem uma torre Vem uma morte Depois da torre E o rei de ouro Que é o Felipe Difícil Bom Nove de espadas Eremita Cavaleiro de espada Três de Paulo Também falam De uma semana Puxada Ela vai tentar Se recolher Ficar em silêncio Tá? Pra achar a saída Pra ouvir o coração dela A intuição dela Pra achar a saída Volto a repetir Pode ser Que Esse contexto Não seja Essa semana Seja até O início Da próxima semana Ou pode ser Que isso Ocorra Essa semana Mas a mídia Não venha saber disso Uma coisa Lá Na intimidade Dela Mas O fato é Deu previsão Ruim de semana Pro trabalho Coisas que vão Atrapalhar O caminho dela Entendeu? Deu previsão Complicada No amor E lá embaixo Também Na previsão Geral A mesma coisa E vejo ela Muito fechada Dentro dela Tentando achar Saídas Entender as coisas Achar soluções Tá? Uma semana Difícil pra Carla Vamos torcer Pra que ela Encontre A luz As respostas Que ela precisa Pra resolver A vida dela Seja lá Seja lá Qual fosse Que vai Trazer Algum Estresse Aqui pra ela Beijos Fiquem com Deus Tchau Tchau Gente Tchau 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 Tchau